Ah, você manja das coisas. Você está muito fraco. Sem um inibidor, você não vai durar. Está dizendo que eu podia ter morrido? Se eu não tivesse te dado, você teria morrido de qualquer jeito. Então, por que está me ajudando? Eu sei que as pessoas têm medo de vocês, mas um peregrino salvou minha vida. Eu era um peregrino. Agora sou um infectado. Vai ser muito mais difícil viajar. Então, bem-vindo ao seu novo começo, meu amigo. Olha esse lugar. Eles são como o baús do tesouro. Costuma ter boas coisas neles. Dá uma olhada. Eu espero. As pessoas escondem muitas coisas em lugares assim. Caso alguém não consiga voltar para o abrigo antes de escurecer. O que é isso? Cristais. Alguém deve ter escondido eles aqui. Se formaram depois que jogaram os químicos na gente. Alguns acreditam que eles atrasam a infecção. Pura superstição. Então, você não liga para eles? Claro que sim. Pessoas supersticiosas pagam uma fortuna por eles. Eu estou sempre feliz em tomar o dinheiro dos outros. Tem um baú específico que eu quero. Anda, eu vou te mostrar. Vamos lá. Vem, vem logo. Para! Alguém! E aí, vocês têm um exército aqui? Os pacificadores. Eles tratam as pessoas assim também. Cuidado com eles. Eles cuidam do túnel que você quer atravessar. Eu encontrei um monte de valentões na estrada que falavam da nova ordem. Mas sempre pareceu a mesma merda para mim. É, é igual aqui também. E os pacificadores estão piorando. Me fala mais sobre eles. Eles se consideram protetores justos. É, eles são bons em matar infectados. Isso a gente tem que reconhecer. É, matadores bem eficientes. É, mas a justiça deles tem um preço. Nunca se esqueça disso. Ou você segue as regras, ou você se fode. A proteção que eles dão ao bazar dá mais para uma ocupação. Vou seguir com cuidado. Bom, mas talvez não adiante muito. Os pacificadores são um saco. O pessoal do bazar já está de saco cheio. O bazar é uma caixa de dinamite a uma fagulha de explodir. Aí, vamos indo? Você queria me mostrar uma coisa? Claro, me segue. E aí, vamos lá. Espero que não tenha nenhuma surpresa. Está ficando tarde. Eles estão para acordar. Rápido, abre o baú. Em troca, vamos pegar seu biomarcador. Porra! Ladrões. Espera. Não, 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 deixa. Ferra essa tranca e vai tudo para o saco assim. Vale um biomarcador? Onde conseguiu isso? Eu fui o que mais andou nessa cidade. Mesmo eu não vejo equipamento do EGS que funcione há anos. Estou procurando alguém, alguém importante. Isso deve me ajudar a achá-la. Mas onde você conseguiu? É melhor você não saber. Acredite em mim. Se você diz. Puta merda. Demoramos demais. Clubber, corre peito louco. E aí, Dan, você está aí? Eu estou bem. Eu estou bem, eu acho. Temos que achar uma lâmpada UV. O bazar. Vai dar. Segue, rápido. Eles estão perto. Vai. Ali, na direção da luz. Está ouvindo isso? A gente está quase lá. Um pouco mais. Abre. Para na luz. Hakon, é... Anda. Abre, agora. Hakon, tem um uivador vindo. Biomarcadores. Não dá tempo. Tem um uivador em cima da gente. Biomarcadores. Você não viu? Atrás da gente. Eu disse biomarcadores. Aqui. E o dele? Ele está comigo. Eu tenho que ver o biomarcador dele. Tem que só a gente entrar, pelo menos. Preciso ver o biomarcador dele. Que tal uns eletrônicos? Cusão! Abre! Seu... monte de... Não dá tempo. Corre! Rápido. Quase pegaram a gente. Não olhe para trás. Corre! Mais rápido. Tem mais e mais deles, Aiden. Não está longe. Vamos ficar seguros lá. Guilherme. Sou eu. Nenhum amigo aqui, né? Guilherme. Distrai eles. Guilherme. Porra, Guilherme. Ainda! Guilherme. Espero que trovesse o meu campeão. Manhã ele morra. Babaca! Vai pagar por isso algum dia! Merda, tem muitos deles. Conseguimos. Duvido que acabou. Problema agora a companhia. Raku, faz a gente entrar. Você está entrando? Kylian! Eu sei que você está aí. Esses eram todos? Acho que sim. Me ajuda. A gente está muito fudido. Ai, puta que pariu, Kylian. Devia ter esperado um pouco mais. Quase esperei. Mas não quero catar suas tripas em frente à porta amanhã. Já foram. Também podem ir. Qual é? Pode parar já com essa babaquice. Olha só isso. Onde você... Isso é raro. Eu convido a gente para entrar ou vai ficar ainda mais raro. E quem é esse? Se nos deixar entrar, vai descobrir. Respiração curta, pupilas dilatadas, suando feito porco. Você está quase virando e veio até aqui. Não preciso nem olhar seu biomarcador. Você repara em tudo? Por que não faz alguma coisa? Além do mais, não tem um biomarcador. A gente costumava ajudar as pessoas, Kylian. Eu sou um peregrino. Você não está aqui há muito tempo, né? Como você entrou na cidade? Eu te conto tudo. Só deixo a gente entrar. Eu esperei um peregrino uma vez. Era pra ele... Ah, esquece isso. Não importa mais. O que você está brotando, hein, Hakon? Bem um inibidor pra ele. Sobreviveu. Tá maluco? Ele precisa de um biomarcador. Não tem um. Mentira! É sério. Filho da puta! O hospital, então. E eu estava tentando evitar ele. Sempre tentando uma saída fácil, né, Hakon? Só preciso de uma lâmpada ao ver. Eu volto aqui. Aguenta as pontas. Hakon, por que você está ajudando ele, hein? Lembra quando a gente ajudava as pessoas? Eu? Claro. Mas duvido que lembrem. Fique e descansa perto da lâmpada. E não escuta esse idiota. A gente costumava ajudar as pessoas, lembra? Eu lembro, idiota. A roda de um taxista e a Virgem Santíssima em um... Mas você sabia cozinhar. Todo mundo à sua volta disse que você devia cozinhar. A vida teria sido mais fácil. Sem vigilantes, Hakon ou problemas. Mas não. Você queria outra coisa. Causas mais elevadas ou... E você podia só... Cozinhar. Biomarcadores. Por que é tão difícil conseguir? Porque são aparelhos complicados. Porra, as fábricas que faziam, eles deixaram de funcionar há anos. Os biomarcadores são ligados ao sangue. Não dá pra reutilizar depois de sincronizar. Sem eles, a infecção avança sem controle. Como o que aconteceu com você? É por isso que as pessoas pagam uma fortuna por um novo. Todo o dinheiro e cristais que tiverem. Felizmente, Hakon e eu achamos um lugar onde eles ainda podem ser feitos. Qual é o problema do Hakon me dar inibidores? Mata a maioria das pessoas em segundos. É uma droga poderosa. A maioria não dá conta. Mas eu sobrevivi. Eu disse a maioria. Não se anima. Só toma cuidado com eles. Você e o Hakon se conhecem há muito tempo? Tempo demais. O que ele quis dizer quando falou que você ajudava as pessoas? A gente serviu junto em uma... Não importa, isso é passado. Onde posso descansar? É então você veio pra cidade? O que te trouxe aqui? Aqui não é a terra prometida. Tá longe disso. Preciso chegar no Ouro de Peixe. E o Hakon tá te ajudando a chegar lá? Você parece um moleque legal, mas... Aceita meu conselho. Não saia confiando como se desse esmola. Porra! Como você sabe que pode confiar em mim? Tá, chega de papo. Vai dormir. Não dá pra fazer nada até de manhã mesmo? EI DEM BABEI DEM ESTÚPIDO BABIDO Me encontre. Bom dia. Aqui é o QG. Corrida até o hospital. Tá ouvido? É muito engraçado. Você conseguiu? Quase. Os biomarcadores estão no hospital EGS. Estou quase lá, mas para terminar o serviço, preciso que venha aqui. Para onde eu vou? De costas para a porta do Killian, você vai estar na direção certa. É só seguir. Fica nos telhados, porque se os uivadores virem você... Eu sei. Não quero ter que enfrentar nenhum deles tão cedo. Uma vez eu levei minha segunda esposa para o hospital. Nunca dirigi tão rápido na vida. A bolsa dela estourou três meses antes. Você tem filhos? Não tem como salvar esse. E além dele, não tem nenhum que eu saiba. Sinto muito. Tudo bem. Quem está consciente de querer filhos em um mundo como esse? A fechadura está quebrada. Não esquenta. Acha o ônibus antigo. Ônibus? Na hora zero, o ônibus colidiu com o hospital. Atravessou a parede. Você pode usar ele para entrar. Como ninguém podia entrar, a chance é grande de ter uns marcadores sobrando. Tô na entrada principal. Eu marquei uma rota segura pra você. Tô esperando no Sargon. Escutando. Por aqui. Estrutura grande, né? O EGS ocupou vários desses para a pesquisa médica. Quando tudo foi para o inferno, eles atraíram alguns voluntários e pagaram um monte de dinheiro. E qual foi o resultado? Um monte de merda. Só mais um pouco. Não tem muito tempo. Fica perto de mim. Tá trancada. Consegue abrir trancas? Claro. É só girar a chave. E se você não tiver uma chave? Ah, Con, eu viajei milhares de quilômetros. Acha que portas são um problema pra mim? Nossa, só perguntei. Acho que essa sala deve ter tudo o que precisa, maestro. Achei sucata. Você pode fazer gasulas com eles. Ah, bom trabalho. Ah, você não mentiu. Você sabe das coisas. Eu não tive escolha. Fui forçado a aprender. Ah, mas o quê? Ah, mas o quê? Oh,ها! Ah, mas... Ah, mas... Oh, que tal ajudar? Aí vai. Não vai funcionar. Vamos, por aqui. Zona escura à frente. Fica quieto. Eidinho, qual é? Eidinhozinho. Eidinho. Mia? Eidinho, cadê você? Essa é uma péssima ideia, Mia. Se fosse boa, não ia ser divertido. O que está fazendo? Mia, na parede não. Cala a boca e me ajuda. Peguei. Eidinho. Está tudo bem? Sim. Certeza? Fala comigo. Esse hospital... Eu já estive um parecido com esse. Uma instalação do EGS? Bom, tem alguns desses pela cidade toda. Eu tenho essas... Essas lembranças. A pessoa que eu estou procurando é a Mia, a minha irmã. Tinha um cara aqui chamado Watts. Não sei. Está tudo misturado na minha cabeça. Você suprimeu a memória. Como fiz com a minha terceira esposa. Com certeza a infecção não está ajudando. Ânimo. Vamos achar o marcador e sair daqui. Vamos lá. Obrigado. Belas adormecidas. É, a gente tem que passar por eles. Se você agachar e andar devagar, eles não devem notar. Se chegar muito perto, você já era. Já deve saber disso agora. Eu sei. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Químicos. Coisas nojentas. Quando perderam o controle do vírus, o EGS começou a espalhar aquela sujeira pela cidade toda. Funcionou muito bem pra eles, né? O que é isso? Então, esse cara que você falou, qual é o nome dele? Waltz? Sim. Por que mencionou ele? Porque eu lembro, ele tava fazendo algum tipo de experimento. Ele não era o único. Havia mais cidades como o Villedor, com muros isolados do resto do mundo. Muitas pessoas estavam trabalhando pra uma vacina, Aiden. Mas o mundo tá cheio de babacas. Muitas pessoas. Muito bem. Toma cuidado. Não tá estável. Anda! Porra! Devagar. Devagar. Devagar, não! Você está vivo? Acho que sim. Consegue subir? Claro. Me dá um segundo. Rápido. A gente está ficando sem tempo. Eu não consigo. Espera aí. Eu tenho uma ideia. Lembra do coquetel que te dei mais cedo, na oficina das garotas? Inibidores. Exato. Você caiu no primeiro andar. Tem umas caixas do EGS aí embaixo. Olhe as caixas brancas e verdes. Deve ter inibidores dentro. Se tomar outro desses, você deve recuperar sua força. Deve ter inibidores dentro. Deve ter inibidores. Deve ter inibidores dentro. Deve ter inibidores dentro. Eu sei. Eu já vi esse merda. Deve ter inibidores dentro. Ele foi embora. Tenta dar a volta de algum jeito. Tentou... Tentou! Tentou... Tentou! Tchau, tchau. Aiden, rápido. Se o Invertado te achar, você já era. Aiden, rápido. Aiden! 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 Ei, eu também! E eu tô mais nova! Então não seja um covarde, Aiden! E se um médico vira a gente? Não vai. E mais, ele ia ter que pegar a gente também. Póssea, não recue! Parte covarde, Aiden. Contentor de Inimidor, próximo. Aiden! 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 O que foi? Usei o inibidor. Fantástico. Dota para levantar, puxpera. Oi. Rácon. Rácon. Rápido, achei os marcadores. Mais depressa ainda. Você apagou um pouco. Como está se sentindo? Infectado, mas estou bruto. Isso é ótimo. Desculpa aí. O que? Desculpa, Pedro. Sobre isso. Isso. Em nome de todas as putas, bandidos e idiotas. Eu te nomei um cidadão de Veredo. Porra. O quê? Está quase virando. Vai até a luz. Rápido. 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 No espaço onde não tenham medo de peregrino. Não tenham medo de mim. E ia ser bom não precisar me esconder por um tempo. Sempre quis pegar uns peixes. Peixes são bons. Bom, tem um plano bem específico. Você parece alguém com um plano específico. Eu quero viver perto do oceano. Sabe, parece que é mais fácil lá. Eu sempre quis aprender como surfar. Você achou um monte de cartões postais? Ah, não ri dos meus sonhos, cara. Sei de uma coisa, tenho que sair dessa cidade. Ela tá me matando, de dentro pra fora. Você me ajuda? O oceano é bem longe daqui. Somos infectados, as pessoas não querem peregrino por perto. Fodam-se, eu te ajudo com elas. E você me ajuda a viver na estrada. Conhece as rotas, sabe sobreviver em campo aberto. O que você acha? A gente cuida um do outro. O que te parece? Tá bom, vamos nessa. Legal, feito. Não vai se arrepender, Aiden, eu prometo. Quanto ao seu objetivo, a situação é a seguinte aqui. Assim que mataram o comandante dos Pacificadores, fecharam a rota até o centro. Eles querem impedir que o assassino escape. Pra chegar no olho de peixe, temos que enganar eles. Sei quando trocam a guarda noturna. Essa é a nossa chance. Vou pegar as coisas que precisa pra passar. Tenho que sondar as nossas chances. Até lá. Dá uma volta. Vive aí. Anda. Deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui. Você precisa disso. Dá uma olhada na cidade. A velha Viledor tem muitos lugares interessantes pra ver. Vila. 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 Tá vendo a igreja? É lá que os uivadores estavam atrás da gente. É o centro do distrito. Aham. Tem quadros de avisos com pessoas desaparecidas por toda a cidade. Um deles fica próximo à igreja. Talvez, quem sabe, você encontre alguma coisa sobre a sua irmã lá. E se não encontrar, apenas se divirta. O mundo já acabou, não é? Como as coisas podem ficar piores? Entre em contato depois de cuidar das coisas. Tchau. 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 Tchau.